Oi pessoal, eu sou o André Guedes, expert em queijos e frios do Zona Sul. Nesse período a gente tem que ficar em casa, é muito importante. Então vamos aproveitar esse momento. Hoje eu vou dar uma dica de você preparar uma sobremesa com apenas 4 ingredientes. O queijo Minas, meia cura de leite de jersey, um abacaxi bem maduro, docinho, canela e hortelã. Vamos ao preparo. Depois de cortar o abacaxi, vamos precisar de um grill ou de uma frigideira antiaderente. Vamos depositar aqui as rodelas do abacaxi. Vamos abaixar aqui para gratinar bem rápido. Enquanto isso a gente corta o queijo. Vamos tirar o abacaxi aqui. Antes de colocar o queijo, uma pitadinha de canela e o queijo vai por cima. Eu escolhi o meia cura de jersey, que é um queijo que derrete muito fácil no micro-ondas. Então a gente vai colocar no micro-ondas por um minuto. Depois de derretido, basta o acabamento aqui com o hortelã, para dar uma bonita aparência na sobremesa e está pronto para servir. Simples e delicioso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho